Agora só tá nublado, não tá... Ah, tô vendo tudo Deus Ah, só tá nublado, me animou Eu vou cair no meu bolinho, eu tô aqui Meu Deus! Cuidado, cuidado Socorro Meu Deus, agora Ajuda Ajuda Me ajuda Me ajuda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O bicho agonizando Meu Deus Meu Deus Quem apropina Pai